Este vídeo foi patrocinado pelo Instituto Caon Oliveira de Pesquisa sobre Esportes. Nem todas as informações podem ser verídicas. Hashtag VIPFight é nóis. Canal Caon Oliveira, tudo sobre morta, com diversão e zoeira. É assim que a gente faz, dá um like na tela e chega. Mas Canal Caon Oliveira, tudo sobre morta, com diversão e zoeira. É assim que a gente faz, dá um like na tela e chega. Mas Canal Caon Oliveira, tudo sobre morta, vem pro fight. E aí, galerinha. Salve, salve. Mais um vídeo do Canal Caon Oliveira, que você já conhece. Um forte abraço aí pra vocês do canal. Estamos aqui pra gravar mais um vídeo, né? Isso aí. A gente não se cansar de gravar não. Toda semana a gente posta uns 3, 4 vídeos. Toda semana posta um vídeo novo aí no canal. O canal não tem nenhum inscrito. Tem o quê? Não sei lá quantos inscritos tem. Nem o Lê. Tem uns 30, 40 inscritos. Tem uns 30 ainda por aí, mas... É, por favor. A gente tem quase um vídeo novo no canal pra divulgar o canal. Mas a gente tem quase 70 vídeos. Fora os vídeos que a gente grava pra fazer. A gente grava 2, 3 vídeos juntos, tá tudo num só. Então a gente tem uma parte de vídeo lá, quase nenhum like. No grande assunto, né? Vamos falar. Vamos ver quanto que interessa. O que a gente vai falar sobre hoje, Renê? Vamos falar sobre os símbolos do Muay Thai. Muay Thai, símbolos do Muay Thai. Muay Thai, né? É um esporte, né? Tem bastante tradição. Tradição, considerada aqui no Brasil e em vários lugares também. Exatamente. E quais são os símbolos do Muay Thai? Muay Thai tem toda uma simbolurgia, tem toda uma história. Mas aí é todo um, vamos dizer, um ritualismo, né? É um ritual espiritual que eles fazem lá também. É, tem toda uma simbologia. O símbolo ritual que eles fazem, mas antes de começar a luta deles no ringue, ele faz o Muay Thai. Isso, o Muay Thai é uma dança simbólica, né? É, é tipo uma dança simbólica. Assim como no Karate eles treinam o Katar, né? O Katar faz. Na capoeira tem a ginga, no Muay Thai tem o Muay Thai. É, o Ramuay ele é tipo uma dança. Uma dança cerimonial. Só que ele, tipo, em vez da dança também, tem um segredo também dentro da dança do Muay Thai. Tem uma sequência de golpes, né? Só que nós não fazemos esse segredo de golpes porque não é permitido, mas já faz só uma parte da dança. É, depende da... é individual de cada pessoa, né? É, depende do Ramuay que a pessoa vai fazer. A gente coloca na sua... a gente personaliza o nosso Ramuay. Tem uma parte que é ali, você pode fazer a sua apresentação, tipo, golpe, cotovelada, joelada... Isso, quando a gente personaliza assim, ou as poses que a gente vai fazer. Mas no... existe o... o Aykru, né? O Aykru já é a apresentação após o Ramuay. Na banaca a pessoa vai cumprimentar os quatro lados do ringo, do satame. Que a gente faz uns golpes, uma sequência de golpes que a gente quer. Assim, pra impressionar a pessoa, nossa, tipo, dá uma voadora, dá um pulão alto, dá um mortal, sei lá. Aí a gente faz... é o chamado o Aykru, né? Ele dá uns golpes, sequência rápida de golpe ali. É isso aí. Também temos o croang, né? O que que significa o croang? Isso aqui, ó. Isso aqui no... no braço? É, que nós estamos usando aqui. Aqui, ó, do Renê também. O que que significa essa cordinha aqui? O que significa isso aqui, né? Né? A gente queria... O pessoal pensa que é só um feijo que tá colocado no braço. É, uma cordinha ali. Mas não é, gente. É uma coisa diferente, é outra coisa. Aqui no Brasil a gente usa, né, pra... Como se fossem as faixas. As faixas do Karatê, a faixa do... Tipo, do Judô. Do Judô. Isso aqui é a nossa faixa, né? Acho que eu acho que eu não sou a capoeira também. A gente não coloca na cintura, né? A gente coloca no braço, porque é o braço que a gente mais usa, né? É, no braço. Perto do... Aqui, ó, perto do músculo aqui. Isso, exatamente. Eu não tenho músculo, então eu coloco... É, no braço, é, no braço. Eu tenho que ficar subindo de novo, né? Fazer o quê, né? E o que que significa essa cordinha aqui? É, a gente usa o braço, né? É, tipo, cada nível que você vai conseguindo, você vai ganhar uma dessa daqui. Tipo, essa aqui é, tipo, vermelha, ponta azul. Você consegue ver, ó, vermelha e branca. Tipo, a primeira aqui do Maitai, que começa... É toda branca. É toda branca. Aí depois vem a branca, a vermelha, aí depois vem a toda vermelha. É, é assim, né? É tipo... Aí depois vai vir a vermelha com azul, aí depois vai vir toda azul. Não, vem a azul clara com a azul escura. Aí depois só a azul escura, é tipo assim. Tem as faixas e tem as intermediárias, né? É, vai virar sequência. Isso, branca. Branca e vermelha. Vermelha, vermelha e azul clara. Azul clara e azul escura. Azul escura, azul escura. Com preta e preta. E assim, a gente vai. Agora, se você chegar na preta, aí tipo, a preta é como se você fosse um mestre depois da aula. Só que tem os grãs mestres, né? As grãs mestres. Os grãs mestres. Preta dourada, prateada, preta e branca. Preta e dourada, preta e dourada, preta e prateada, preta e crumada. E por aí vai. É, sim, por aí vai. Vamos falar um pouco também sobre os animais do Maitai, que é representado no Maitai também. Tipo, como o trigre, que é... O tigre, a cobra e o elefante, né? São três símbolos aí. Três símbolos. Alemais que a gente usa pra representar os três estilos, né? Mas usados no Maitai. Maitai tradicional, Maitai Shaia e Maitai Borano. Isso aí. O Maitai Shaia, se eu não me engano... É simbolizado pela... É simbolizado pela cobra, pela serpente. Pela serpente. Porque o pessoal fala que a serpente, ela tem rapidez e habilidade, né? Sim, exatamente. E muita balança também, né? No Maitai Shaia, geralmente, o pessoal fica lá, né? Fazendo aquele negócio assim, de ficar virando assim com o braço. Você vê a pessoa, né? Vai treinar. Eu, pra mim, quando eu vou treinar lá, geralmente faço isso, né? Então, o estilo que eu peguei pra mim, dentro do Maitai, foi o Shaia, né? Então, geralmente, eu vou assim, a pessoa vai me atacar, eu já bato aqui, assim, e tal. Então, que a gente ficou nessa... É, fica nessa... Nessa postura mais... Nessa postura mais... Um pouquinho mais elevada, a guarda aqui. Tá? O olho no olho do oponente, canela. Tipo, você não... É. Você não vai usar mais a defesa, você vai contra-atacar. Você não pode deixar, tipo, seu corpo sendo aberto pro seu inimigo te atacar. Você também tem que ter noção que ele vai, tipo... Tipo, você tem noção que o seu soco, batendo no seu pente, vai machucar. Mas ele também vai machucar mais do que o seu também. Exatamente. Você tem que ter essa noção também. Vai, Renê, me bate aí, vai. Tipo, você tem que ter essa noção do seu... Aí eu vou... Aí ele vai me bater, eu já... É, já atira, já pontece. Eu bato com o próprio... Eu, tipo, coloco o meu braço na frente pra... Pra absorver o dano do golpe dele. Eu, eu praticamente não vou sentir nada. Quem vai sentir a dor, ele vai me atacar e quem vai sentir a dor só é ele. Esse é o princípio do Shaya. Exatamente. E tem o... O Boran. O Boran também. O Boran é aquela coisa mais bruta, né? Eu acho que é... Já vem da raiz do Muay Thai. Eu acho que é o... O significado dele é o... O TIG. O TIG. Que é também... O TIG. É... O pessoal fala também que ele tem muita risco. Muita facilidade também, muita rapidez. E muita malícia também no... No Gingo dele também. Exatamente. Já aquela coisa mais bruta. Tipo, o TIG. Te viu, já sai socando, já... Já sai tocando. Já sabe se vai machucar. Aquela sequência já, tipo... Vai sofrer algum dano. 10, 30 golpes de uma vez já... É o Boran. Aquela... A gente tem a guarda mais fechada, mais cautelosa, né? O TIG. Ele já... Mais fechadinha. Quando ele ataca... É difícil entrar... Pachante golpe dele. Exatamente. Quando ele ataca, ele recebe, recebe, recebe a pancada. Mas quando ele ataca ali, não para mais. E tem o estilo... O tradicional, né? Tradicional também. Que vem se desenvolvendo. Que é o nosso, que nós estamos aqui desenvolvendo também um pouco. É. Exatamente. Que é o mais... É, tipo, não é muito fechado, mas também é muito aberto. É, o intermediário. Tá no meio ali, né? Tá no meio ali. Tanto Shaya, não é tanto Boran. É o tradicional. É isso que vem se desenvolvendo desde a Talândia até chegar aqui, né? É o que nós apessoamos aqui, eu acho que é esse... Qual que é o símbolo desse nosso mesmo? É o elefante, né? É o elefante, é isso aí. O elefante é um animal calmo, tranquilo, mas você mexe com ele, ele se incomoda e sai de perto. Na Itália, na Itália... Tinha bastante elefante lá. Tinha um rei do elefante. Tinha um pessoal que era, tipo, os guardiões dos elefantes. Aí se você mexesse com o elefante, você estava mexendo com a pessoa que era, tipo, o criador do elefante. Aí, eu acho que você já assistiu aquele filme lá, O Protetor, que é um cara do Yuta Muay Thai, que ele protege o elefante dele quando o pessoal, tipo, sequestra o elefante pra vender, essas coisas. Aí ele tenta proteger o seu animalzinho aqui, né? Que tá, tipo, sendo extinto da raça dele. Aí ele tenta salvar o seu animal. Exatamente. Então são essas algumas simbologias do Muay Thai aí, né? Pra quem não sabia, eu fico sabendo agora. É, isso aí. Então, Renê. O Renê vai fazer o Ramuay lá, pra o pessoal ter mais ou menos uma noção aí. Ah, é. Existem várias técnicas de Ramuay, ele vai fazer o próprio dele. Tem várias técnicas também. O Kalmão tem a técnica dele, eu tenho a minha técnica, o professor tem sua técnica. Cada um tem sua técnica, o que ele fazer. Estão tentando aí, né, infelizmente, tentando aí padronizar o Ramuay e tal. Esse negócio de padronizar Ramuay não existe. Cada um tem o seu. Cada um faz o seu jeito, cada um tem a sua própria inspiração, né? Cada um tem seu estilo, cada um tem sua inspiração. Isso aí. O Muay, né? Sua mentalidade também. Energizar a fé que a gente tem, tipo, a gente se concentra ali, né? Pra poder, antes de enfrentar o oponente, né? Geralmente realizado antes das lutas, né? É tipo uma oração pedindo pra Deus dar mais força pra você vencer as barreiras do inimigo aí. Vencer cada barreira do inimigo também, deixar o inimigo caído no chão. É isso aí. E aí, nossa vida, né? Uma luta diária aí. Tem nossa luta, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados. É contra os espíritos, os principados. Contestados, nos lugares celestiais da maldade aí. Então, a gente vive uma luta diária. Então, o nosso treino nunca pode parar. Ler a Bíblia aí, sempre. Também. Comendo aí a palavra de Deus, fazendo uma dieta espiritual aí. É, também, isso aqui é tipo um preparo também, quando a sociedade só estiver descendo. O inimigo vai juntar o máximo maior de um exército pra atacar a sociedade só. Então, eu acho que isso aqui, tipo, pra nós é um preparo também pra enfrentar o inimigo na guerra também. Gente, e Maitai é disciplina, né? Maitai não é só pancadaria, não. O pessoal fala que Maitai é violência, né? Não, não, não é disso, não, gente. Maitai é só pra você comprolar o seu espírito, sua fé. A gente, eu sou evangélico e tal. A gente, eu, a luta vai ter pro hobby, pro esporte. Ele é evangélico, eu sou adventista. Eu já tenho uma diferencinha, mas nós não estamos aí pra julgar o parque de igreja. O parque de igreja não salva ninguém, quem salva é Deus. Jesus é a luz do mundo, hein? Jesus é o caminho verdade é a vida. Ele é o caminho de tudo isso aí. Ele é a chave da nossa salvação, nosso caminho, nosso destino. Exatamente. Então, se você é evangélico, denominação A, B, tá irricioso, A. Ah, eu posso treinar essa aqui, mas será que não é só assim? Você pode sim, não tem nada a ver. Não, não, não. É um esporte, independente se você tá jogando, futebol, balé, é simplesmente esporte. Você não pode levar pro seu esportivo, tipo, ganhar dinheiro aí já tá entrando em ponta lição. Agora, pra você, tipo, deixar seu corpo saudável, essas coisas... Exatamente. Aí você pode treinar. Saúde, saúde. É, saúde é o importante de tudo. Dia a dia, quando as pessoas morrendo de estresse, morrendo de diabetes, morrendo de tantas coisas aí... Se tivesse treinando uma etária, ela disse que ia acontecer. Antes de Jesus permitir a carne, nós era alimentar só de legumes, vegetais, essas coisas. Depois que veio esse negócio aí de começar a liberar carne, pros pessoal comer, porque foi depois da perseguição do Egito para a cidade sólita, que era a... Canaã. A Canaã, a terra prometida, que os pessoal falavam muito da brilha aí. Então é isso aí, vamos fechar com o Ramonho aí? Como o Moisés estava sendo perseguido pelos povos, né, cristãs, que estava na mesma fé dele, aí teve que sair do Egito, teve que passar por essa forma aí. Aí como o pessoal estava reclamando muito, Jesus teve que liberar a carne pros pessoal comer. Exatamente. Então vai Renan, pra gente encerrar aqui, fazer o Ramonho aí, só a parte do quei a joelha aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos fazer um pouquinho aqui, pessoal. Nosso tempinho aqui, o YouTube só deixa eu fazer vídeo de 15 minutos, né, não tem muito... Pode fazer muitas coisas, né. Então vai só a parte... O tradicional também é mais tradicional. Só a partezinha final aí, depois de cumprimentar os quatro lados, né. Então... Aí subiu, ele fez a posição da águia. Posição da águia. Ah, sempre girando, né, como eu falei, demonstrando aí todas as técnicas do Muay Thai Shaya, né, por isso que ele fica girando os braços aí. Quando ele levanta pra cima, ele está representando o Boran. Na mente, aí ele faz isso pra cumprimentar os quatro lados aí. A gente não vai mostrar 100%, né. É isso aí, gente. Mas é isso aí. E aí já tem outros vídeos aí falando sobre o Ramonho aí, pesquisa aí no meu canal. Se você gostou, dá um clica aí no canal, se inscreva também pra receber vídeos novos. Toda semana, todos os dias aí, a gente tá postando praticamente um vídeo aí por dia. Uma coisa que eu falo pra vocês, hashtag, vem pro fight. Hashtag vem pro fight. Toda quinta e quinta aqui no Clube Itália. Às 5 horas da tarde. Agora com o professor Márcio aí. Eu sou novo, que vai chegando hoje, pra prestar nossas aulas. O professor Márcio aí, forte abraço pra você. Muito obrigado por esse treinado pra nós. E é isso aí. Eu peço todos na paz aí. Pai do Senhor. Amém.